O Saber Direito desta semana é sobre atualização em recursos trabalhistas. Apresenta a teoria geral dos recursos, pressupostos de admissibilidade, embargos de declaração e recurso ordinário, recurso de revista e embargos ao TST, agravo de instrumento, agravo de petição e agravo regimental. A professora é advogada e mestranda em Direito, Kelly Amorim, agora no Saber Direito. Oi pessoal, nós vamos continuar aqui com o nosso curso sobre os recursos trabalhistas. Eu sou a professora Kelly Amorim, que continuará aqui com o curso até o fim sobre os recursos em espécie. Vimos na aula passada a teoria geral dos recursos com o seu conceito, os seus efeitos e também os seus princípios. Vimos também que em sua maioria os recursos têm o juízo a cor, que é aquele que recebe o recurso e a de quem, que é aquele que vai julgar, receber e julgar o recurso caso ele seja conhecido. Vimos também os princípios ali inerentes aos recursos trabalhistas, em especial o princípio da irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória, da fungibilidade, da subsidiariedade e taxatividade aqui no processo do trabalho. Hoje nós iremos tratar sobre os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Vejam, os pressupostos ali são os requisitos para a interposição desse recurso. Existem os intrínsecos, que se referem à pessoa que está interpondo o recurso, ou subjetivos, e os extrínsecos, ou objetivos, que é aqueles que se referem ao próprio recurso. Vejam, a legislação, ela não aponta quais são esses pressupostos de admissibilidade, o que gera ali uma não unanimidade na doutrina. Então, dependendo da doutrina que você estude, haverá uma pequena mudança sobre esses pressupostos de admissibilidade. O que eu trarei aqui para vocês é o que há em sua doutrina majoritária, tanto no que se refere aos intrínsecos, como no que se refere aos extrínsecos. Então, no que concerne aos pressupostos intrínsecos, aqueles que se referem à pessoa, nós temos que os recursos devem ter a pessoa interpondo legítima, ou seja, a legitimidade, segundo, o interesse recursal, ou seja, aquela parte efetivamente ter esse interesse, e o terceiro, a capacidade recursal. Esses são os três pressupostos intrínsecos de admissibilidade, em sua maioria doutrinária. No que se refere aos extrínsecos ou objetivos, nós iremos trabalhar bastante coisa, porque é um tema muito, muito amplo. Nós temos várias observações sobre os cinco pressupostos extrínsecos de admissibilidade. O primeiro deles é a adequação recursal. Esse recurso que está sendo interposto, ele está adequado ali, àquele momento processual? Ou seja, existe um erro grosseiro? Vimos na aula passada que, em alguns casos pontuais, haverá fungibilidade recursal. Ou seja, o recurso errado ser aceito como correto. Mas é muito, muito, muito restrito. Não é para toda e qualquer situação. Vimos que, nos casos da orientação jurisprudencial 69 da SDI 2, junto com a súmula 421, é possível o recurso, mesmo errado, ser aceito como o correto. Naquele caso, em que houve a interposição de um recurso ordinário para uma decisão monocrática do Tribunal Regional do Trabalho, esse recurso será transformado em agravo regimental e devolvido para o TRT para ser julgado como agravo regimental. E, naquele segundo caso, em que o relator julga pelos poderes do relator, a parte apresenta embargos de declaração, mas, nesse caso, os embargos de declaração, quando tem efeito modificativo do julgado, eles serão transformados ali em agravo para ser julgado pelo colegiado. Tratamos também de situações que não permitem a fungibilidade recursal, que é um dos temas mais complexos do recurso. Tanto a súmula 158, que vai dizer que não caberá recurso de revista quando a ação começa no TST, por conta da organização da Justiça do Trabalho. Uma vez que, quando a ação começa no TRT, o recurso apropriado é o recurso ordinário para o TST, e não o recurso de revista. Também tratamos da súmula 218, que vai dizer que não caberá recurso de revista quando acordam em agravo de instrumento. E, também, tratamos da OJ 412, que vai nos dizer que não caberá agravo regimental de decisão colegiada. Então, esse primeiro pressuposto extrínseco, objetivo, vai dizer que o recurso deve ser adequado àquela situação. No caso do segundo pressuposto de admissibilidade, vai falar sobre a representação. É necessário um advogado para a interposição do meu recurso? Vamos tratar isso de forma mais aprofundada. Vejam, no processo do trabalho, o artigo 791 da CLT, vai nos dizer que tanto o empregado como o empregador poderão acompanhar suas reclamações sem a necessidade de um advogado. Ou seja, no processo do trabalho, não é necessário ter advogado. Isso se chama jus postulande da parte, ou seja, uma capacidade postulatória extraordinária. Por quê? A capacidade postulatória, ela pertence ao advogado. No entanto, no processo do trabalho, a parte pode ir sem advogado e apresentar sua reclamação, como também se defender, ou até mesmo interpor recurso pelo jus postulande. No entanto, ao estudar o artigo 791 da CLT, você deve conjugar com a súmula 425, que vai dizer que o jus postulande não cabe para recursos ao TST. Então, a parte pode apresentar recurso na vara, que seria os embargos de declaração, por exemplo. Só cabe ele, na verdade, na vara, vocês vão entender melhor quando verificarmos os recursos em espécie. Mas pode também interpor recurso no próprio TRT, no próprio Tribunal Regional do Trabalho, mesmo sem advogado. Agora, se for recurso para o TST, é necessário que haja aqui advogado para sua interposição. Isso é o jus postulande da parte. No entanto, gente, quando a gente fala em representação, não é pura e simplesmente a observação ou não de advogado. E isso, claro que é muito importante, isso é um dos nossos princípios no processo do trabalho, o princípio do jus postulande, muito famoso na justiça do trabalho. Mas, também, que o advogado esteja devidamente representado naquele processo. Então, vejam, neste caso, é necessário advogado para interpor recurso? Resposta, depende. Se for recurso até o TRT, não precisa de advogado. Agora, se for recurso para o TST, precisa de advogado. Isso está consubstanciado na súmula 4.2.5 do TST e ali também no artigo 7.9.1. Tanto empregado como empregador poderão acompanhar suas reclamações pessoalmente sem a necessidade de um advogado. No entanto, existe um limite de atuação. Até o TRT, pode ser sem advogado. Depois disso, não. Recurso para o TST, é necessário que haja advogado. Portanto, o advogado é uma faculdade e não obrigação para os recursos até o TRT. No entanto, em que pese ser uma faculdade, haverá ali a possibilidade da parte contratar o advogado para atuar em seu nome. Que é o que acontece, né, gente? Muitas pessoas não têm como ir para o judiciário sozinhas porque não entendem o processo em si. Quando se contrata esse advogado, se nomeia esse advogado, ele vai ter um mandato, né? Um mandato. E no processo do trabalho, nós temos a figura do mandato expresso, expressado através de uma procuração, que é o instrumento do mandato. Mas nós temos a figura também do mandato tácito. O que quer dizer isso? Mandato tácito, você vai anotar o artigo 791, parágrafo terceiro da CLT, bem como a súmula 383 do TST. Então, artigo 791, parágrafo terceiro, combinado com a súmula 383 do TST. Vejam só. Mandato tácito quer dizer que a simples colocação do nome do advogado que compareceu em juízo com a parte, na ata da audiência que ele compareceu, dá poderes de atuação a esse advogado. No entanto, esses poderes de atuação são poderes gerais e não os especiais. O que quer dizer isso? O artigo 105 do CPC vai determinar que existem os poderes gerais, que é aquele de atuação no processo, e os especiais, que são aqueles específicos do artigo 105. Transigir, desistir, renunciar, dar quitação, entre vários outros. Nesse caso, quando o advogado comparece na Justiça do Trabalho e o seu nome, em que pese ele não ter um mandato expresso, ele não ter uma procuração daquele cliente, mas o seu nome ficou consignado na ata da audiência, ele vai ter poderes de atuar no processo com os poderes gerais e de, inclusive, interpor recurso. Ok, gente? Inclusive, interpor recurso. Então, ainda que esse advogado não tenha um mandato expresso, uma procuração nos autos do processo, ele poderá interpor recurso. Mas, neste caso, é o mandato tácito, ou seja, o judiciário trabalhista verificará se na ata da audiência ficou consignado o nome desse advogado. Se ficou consignado o nome desse advogado, ele tem poderes para interpor recurso? Sim, é o que diz a súmula 383 do TST. Através do mandato tácito, é possível que o advogado recorra. Vejam só, esse advogado, quando ele tem um mandato tácito, pode recorrer, mostrando ali o judiciário olhando ali a ata da audiência. Mas, se for um mandato expresso, isso é uma procuração. E procuração, nós vamos observar a súmula 395 do TST. Ela tem várias nuances sobre a procuração ali expressa. Uma delas é, pode a parte colocar uma cláusula dentro dessa procuração ali, dizendo sobre o tempo do ajuizamento dessa ação. Imaginem vocês, vocês querem ajuizar uma ação comigo, eu sou advogada, e sabem que a minha agenda é muito cheia. Diz assim, olha, Kelly, eu quero ajuizar uma ação com você, mas eu sei que a sua agenda é muito cheia. Então, eu vou colocar que essa procuração tem validade de 60 dias. Então, veja, 60 dias para ajuizar essa ação. Se essa ação for ajuizada após esses 60 dias, eu estarei irregular no processo como advogada. Ou seja, eu devo regularizar a minha representação nesse processo, sob pena do meu recurso, quando da sua interposição, não ser conhecido por faltar o pressuposto da representação. Portanto, gente, a súmula vai dizer que a cláusula é possível. Então, vejam, você colocou essa cláusula para eu ajuizar uma ação. Eu ajuizei depois dos 60 dias, eu estou irregular no processo. Aí, eu vou interpor um recurso. Pode? Não, não pode. Mas vejam, vocês têm que conjugar esse raciocínio com o mandato tácito. Se eu tivesse ido ali até a Justiça do Trabalho e ficado o meu nome ali, constante na audiência, sem aquela procuração, esquece a questão da cláusula. Imagine que eu participei de um processo, uma amiga minha ligou e falou, Kelly, eu não posso ir para essa audiência, vai no meu lugar, uma advogada. Eu fui no lugar dela, o meu nome ficou consignado na ata da audiência. Tenho poderes para interpor esse recurso? Sim, porque trata-se de um mandato tácito, ali, consubstanciado no artigo 791, parágrafo terceiro da CLT, em súmula 383. Ok? Também devemos destacar aqui a observação da súmula 436 e 456 do TST. Uma vez que, quando a pessoa jurídica vai ali dar um mandato para o advogado, uma procuração para o advogado, o TST entende que não é requisito para validade desse mandato que haja a juntada, ali, do estatuto ou contrato social da parte. Ou seja, não é necessário, nessa procuração, eu juntar o estatuto ou o contrato social da empresa. No entanto, é necessário de que quem está dando os poderes para esse advogado tenha o nome ali legível. Para se der algum problema, verificar se essa pessoa tem ou não poderes para ali entregar esse poder para o advogado. Então, neste caso específico, haverá necessidade de que quem esteja dando poderes para o advogado tenha o nome ali legível. Mas, não precisa juntar o estatuto ou contrato social. Também interessante destacar que os procuradores, neste caso, que representam União, Estados, DF, Municípios, suas autarquias e fundações, eles não precisam juntar a procuração para sua representação no processo. No entanto, é necessário que, na própria petição, eles coloquem, além do cargo que exercem, também o número da sua OAB. Então, o número da OAB combinado com o cargo exercente. Mas, não precisam juntar nem procuração e nem ato de nomeação. Ok, pessoal? Vamos agora para a nossa primeira pergunta da aula. É preciso pagar para recorrer? Esse é o nosso segundo requisito de admissibilidade. É o preparo. Vejam, o preparo é a combinação das custas e do depósito recursal. Uma que está no artigo 789 da CLT e o outro que está no artigo 899 da CLT, com várias súmulas e orientações jurisprudenciais. Vejam, o preparo, ou seja, a aluna pergunta, é necessário pagar para recorrer? É um tema muito, muito, muito amplo que eu vou passar para vocês aí, de acordo com a jurisprudência e a própria legislação trabalhista e, inclusive, a lei nova 13.467, que coloca a reforma trabalhista. Entrará em vigor em novembro de 2017. Então, vejam, é necessário pagar? Ou seja, o preparo é um requisito para a interposição do recurso? Sim, é um requisito. No entanto, vejam, quem vai pagar esse preparo, que é consubstanciado em custas e depósito recursal? Primeira coisa, custas, custas processuais. Ela vem da despesa processual, que é custa, emolumento e honorários periciais. Está no artigo 789 da CLT, que vai nos dizer que haverá ali a interposição de recurso no processo do trabalho. Você vai enxergar o seguinte, a primeira coisa é, quando se ajuiza uma ação trabalhista, nós não temos como regra custas iniciais. A não ser com o que a reforma trouxe, que se o empregado faltou na audiência anterior, ele deverá pagar as custas para ajuizar uma nova ação. Mas, como regra, no ajuizamento da ação, não haverá o pagamento das custas. As custas são pagas ou ao final, ou quando dá a interposição do recurso. E, na fase de conhecimento, ela é de 2% na fase de conhecimento, com o limite trazido pela reforma trabalhista, de quatro vezes o benefício da previdência social. Então, a lei 13.467, que é a lei da reforma trabalhista, trouxe uma limitação a essas custas, que até então era ilimitada. Lembrando que essa lei entrará em vigor em novembro de 2017. E esses 2%, eles incidem em que? Depende do resultado da ação. Vejam, se a ação foi, o pedido foi procedente, esses 2% será sobre o valor da condenação. No entanto, se esse valor foi ali, se essa ação foi improcedente, será sobre o valor da causa. Do mesmo modo que haverá ali, nas ações constitutivas ou declaratórias, a incidência do valor sobre o valor da causa. A incidência das custas sobre o valor da causa. Quem é que paga? Se a ação, o pedido da ação foi procedente ou parcialmente procedente, quem paga é o réu recorrente. Se foi improcedente, será o autor, salvo o benefício da justiça gratuita. Se foi extinto sem julgamento do mérito, ali o autor que deu causa a isso, também o autor, salvo o benefício da justiça gratuita. E também no caso de ação constitutiva ou declaratória, sobre o valor da causa, mas quem vai pagar é, se foi procedente, o réu. Se foi improcedente, o autor. Então, esse jogo de cálculo das custas é muito importante para a interposição do nosso recurso. Já na fase de execução, gente, isso é muito importante. As custas só serão pagas ao final. Portanto, se houver a interposição de um recurso na fase de execução, não é necessário pagar essa custa para recorrer imediatamente. Essa custa será paga ao final, quando tiver ali o pagamento na fase de execução. Certo? Então, a interposição do recurso na fase de execução, não é necessário pagamento inicial das custas, uma vez que elas são pagas ao final. Então, custas processuais faz parte do pressuposto de admissibilidade recursal. Portanto, só haverá a isenção nessas custas quem está beneficiado pela justiça gratuita, disposto no artigo 790-A da CLT, que também foi modificado pela reforma trabalhista. Vejam, as custas processuais, então, fazem parte do pressuposto do preparo, que é o nosso segundo pressuposto de admissibilidade recursal. Que também está o depósito recursal, que é um pagamento que não tem natureza de despesa processual, de taxa, de imposto, nada disso. A natureza jurídica do depósito recursal é a garantia da execução. E quem é que garante a execução? O autor ou o réu? Quem deve garantir a execução é o réu. Portanto, quem é que faz esse depósito recursal? É o réu recorrente. Então, ele vai interpor esse recurso, verificar o valor da condenação e o que vai prevalecer. Vejam só, isso é muito importante. O DST, o Tribunal Superior do Trabalho, todos os anos, no mês de agosto, ele aumenta o valor do depósito recursal. Em agosto de 2017, por exemplo, está mais de R$ 9 mil para interpor recurso ordinário, por exemplo. Então, vejam, se você entender que o depósito recursal visa garantir a execução, você vai entender que, neste caso específico, o limite é a condenação. Então, vejam, o depósito recursal do TST está mais de R$ 9 mil, entrará em vigor em agosto de 2017. Mas, se a condenação foi R$ 5 mil, qual o valor que eu devo depositar para interpor esse recurso? R$ 5 mil, porque ele visa garantir a execução. Mas, imagine que a condenação, ao invés de R$ 5 mil, foi R$ 50 mil. Qual o valor que prevalece? O teto do TST. Então, neste caso, o que vai prevalecer é o teto, seja da condenação ou seja do TST. A cada novo recurso, deverá ser feito um novo depósito recursal. A cada novo recurso, um novo depósito recursal. Até o limite da condenação. Súmula 128 do TST. Súmula 128 do TST. A cada novo recurso, um novo depósito recursal. Chegou ao limite da condenação, não tem mais valor de depósito recursal. Por exemplo, naquela condenação de R$ 5 mil, quanto que foi o meu depósito recursal? R$ 5 mil. Não deu em nada o meu recurso. Eu vou para o próximo recurso e não houve aumento da condenação. Quanto que vai ser o próximo recurso? Nada. Por quê? Com esses R$ 5 mil que eu já depositei, ali eu garanti aquela execução. Portanto, não haverá um novo depósito recursal, porque eu já garanti. Mas se eu não garantir, a cada novo recurso, um novo depósito recursal. A cada novo recurso, um novo depósito recursal. Até o limite da condenação judicial. Ok? Outra coisa importante, gente. Esse depósito recursal, ele até então era vinculado à conta do FGTS do reclamante. Naqueles casos em que houvesse relação de trabalho, que não relação de emprego, poderia ser um depósito ali judicial. A reforma trabalhista trouxe no 899, parágrafo 4º, que esse valor de depósito recursal deverá ser por meio de um depósito judicial. Ou seja, não há mais vinculação na conta do FGTS do reclamante. Agora, todo e qualquer depósito recursal será feito por meio de depósito judicial. Portanto, haverá aí a mudança da súmula 426 do TST, que diz sobre a guia GFIP para o depósito recursal. Porque antes, ali, até novembro de 2017, a lei só vai entrar em vigor em novembro de 2017, esse depósito era ligado, era totalmente vinculado à conta do FGTS do reclamante. E quais os recursos que têm depósito recursal? O recurso ordinário é um recurso que tem depósito recursal. O recurso de revista também tem depósito recursal. Os embargos ao TST na modalidade de divergência. Então, é lá no 894, inciso 2 da CLT. Também, o recurso em ação recisória, quando houve ali condenação. E também o recurso extraordinário. Então, nesses casos, haverá ali a interposição de recurso. No entanto, no ano de 2010, vem uma mudança, uma alteração no artigo 899 da CLT, que vai falar sobre a questão do depósito recursal no agravo de instrumento. Que é aquele recurso que visa ali destrancar um recurso denegado segmento pelo juízo a cor. O artigo vai dizer que, para se interpor um recurso de agravo de instrumento, é necessário fazer o depósito da metade do recurso que se quer destrancar. Então, se quer destrancar um recurso ordinário, haverá necessidade de interpor, de pagar, desculpa, metade do recurso ordinário. Sempre levando em consideração aquele raciocínio anterior. Chegou o limite da condenação, não tem mais depósito recursal. Então, ele é inexistente, não precisa fazê-lo. Então, nesse caso, gente, no agravo de instrumento também tem depósito recursal, que é a metade do recurso que se quer destrancar. Veio outra alteração em 2014, com o parágrafo 8º. O parágrafo 7º foi modificado em 2010. O 8º do 899 foi modificado em 2014, através da Lei nº 13.015, de 2014. Então, vai dizer que, se o agravo de instrumento for num recurso de revista e dentro desse recurso de revista tiver ali, dizendo que aquele TRT afrontou súmula ou OJ, não haverá necessidade de se fazer o depósito recursal. Então, se o agravo de instrumento visa destrancar um recurso ali e dentro desse recurso de revista específico da revista, parágrafo 8º, neste caso, não precisará o depósito recursal. Outra coisa importante, gente, ainda sobre depósito recursal, é que a reforma trabalhista trouxe uma mudança em que quem tiver beneficiado pela justiça gratuita, não precisa fazer o depósito recursal. Bem como as pequenas empresas e as entidades ali sem fins lucrativos. Então, houve essa alteração para trazer que as pequenas empresas, o pequeno empreendedor e também as entidades que não tenham finalidade lucrativa, bem como aqueles que podem estar ali beneficiados pela justiça gratuita, não fazem o depósito recursal. Interessante também mencionar a súmula 161 do TST, que vai nos dizer que só haverá depósito recursal se a condenação for em pecúnia. Raciocina comigo. Imagine que um empregado ajuizou uma ação para pleitear tão somente a assinatura na CTPS e colocou como valor da causa mil reais. Então, está lá mil reais. O juiz condenou ali a pagar, a fazer a assinatura na CTPS. Neste caso, quando o juiz condena e o valor da causa é mil reais, as custas serão sobre mil reais. E o depósito recursal, ele existe? Resposta, não. Por que ele não existe? Por quê? Qual é o valor da garantia da execução de uma assinatura na carteira? Existe valor, gente? Não. E o que eu falei para vocês? Que a frase que deve ser sempre implementada é o depósito recursal visa garantir a execução. Se não tem valor dessa execução, como que eu devo ali interpor um recurso pagando o depósito recursal? Nesse caso, não existe depósito recursal porque a condenação não foi em pecúnia. Súmula 161 do TST. Ok? Vamos para a próxima pergunta? Gostaria de saber qual o prazo para a interposição dos recursos trabalhistas? Esse é o nosso terceiro requisito nos recursos. É a tempestividade. Tempestividade recursal. Vejam, para interposição dos recursos existe um tempo. Imagine que não houvesse ali a lei colocando um tempo para o ato processual. Então, saiu a sentença, a gente pode recorrer quando quiser. Então, para isso existe a tempestividade que é o nosso terceiro requisito extrínseco recursal. Falamos da adequação, falamos do preparo e a nossa terceira aqui, o terceiro requisito é a tempestividade recursal. Ou seja, é o tempo que a parte pode interpor esse recurso. Como regra, no processo do trabalho, os recursos têm oito dias para a sua interposição. Salvo os embargos de declaração, que é no prazo de cinco dias. Então, todos os outros, agravo de petição, agravo de instrumento, recurso ordinário, recurso de revista e embargos ao TST, tanto na modalidade divergência como na modalidade infringente, haverá aqui a interposição em oito dias. Então, existe sim um prazo para a interposição do recurso trabalhista. Como são contados os prazos no processo do trabalho? Vamos para o artigo 775 da CLT, que foi também modificado pela reforma trabalhista. A lei 13.467, ali, de 2017, que entrará em vigor em novembro de 2017. Os prazos trabalhistas, a partir de novembro de 2017, serão contados em dias úteis, ok? Excluindo o primeiro dia e incluindo o último dia. Então, exclui o primeiro, inclui o último, mas só serão contados em dias úteis. Uma questão interessante da súmula 385 do TST vai nos dizer que, para os feriados locais, é necessário que a parte comprove. Ou seja, feriados nacionais não é necessário que a parte comprove. No entanto, feriados regionais específicos é necessário que a parte comprove na interposição do recurso. Então, imagine que tem um feriado específico daquela localidade. Há necessidade de comprovação no ato da interposição do recurso? Sim, é necessário. Então, a tempestividade recursal, nós temos, sim, tempo para praticar esse ato processual de impugnação dentro do mesmo processo. Ok? Outra questão interessante, tá? A súmula 262 do TST. Haverá interrupção ou suspensão dos prazos recursais. Suspensão, gente, naqueles casos de recesso trabalhista, das férias dos ministros. Então, o prazo será começado antes disso, suspenso nesse período e volta a fluir de onde parou. Mas pode ter também a interrupção recursal. Nesse caso, nós temos a interrupção através dos embargos de declaração. Vejam, saiu a sentença. A parte pode embargar de declaração, né? Se tiver omissão, obscuridade ou contradição. E depois eu explico melhor para vocês na aula sobre recursos específicos, né? Em espécie. Se ela opôs esse embargo de declaração, se ele é conhecido, ou seja, se ele preencheu os pressupostos de admissibilidade, ele terá o condão de interromper o prazo do próximo recurso. Ou seja, fluir do zero. Exatamente isso. Então, ele tem o condão de voltar a fluir do zero a partir daquela decisão. Mas desde que ele seja conhecido. Ou seja, preenchidos pressupostos de admissibilidade recursal que estão dispostos no artigo 897, traço A maiúsculo da CLT. Então, a tempestividade é um pressuposto de admissibilidade, o nosso terceiro pressuposto de admissibilidade recursal. Lembrando sobre a súmula 385 do TST, a 262 também. Mais duas súmulas importantes, a 30 e a 197 do TST. Vejam, quando o juiz ali, ele marca uma sentença, ele marca geralmente na audiência anterior. Ele vai dizer, olha, o meu julgamento será no dia tal, tal hora. E ele marca muitas vezes uma audiência de julgamento. Mas que as partes não precisam ir, não precisam comparecer para ver esse julgamento. Mas, a súmula 197 do TST vai dizer que, se a parte for intimada na audiência anterior, o prazo recursal começa naquela data que o juiz marcou. Então, se ele marcou a data dessa sentença, a parte deve procurar, deve buscar essa sentença no judiciário. Para porque, nesse caso específico, o seu prazo recursal começa no dia subsequente ao que o juiz ali determinou como seu julgamento. Lembrando que a súmula 30 do TST vai dizer que o juiz tem 48 horas para juntar a sentença nos autos do processo. E isso não afetará o nosso prazo recursal. Então, ele marca aquela data, aquela hora da sentença. O prazo recursal começa no dia posterior, porque a gente exclui o primeiro e inclui o último. E a partir da reforma trabalhista, a partir da vigência da lei 13.467, que ocorrerá em novembro de 2017, somente em dias úteis que serão contados, então, ele terá ali 48 horas para juntar essa sentença nos autos do processo trabalhista, ok? Ele terá 48 horas de acordo com a súmula 30 do TST. Do mesmo modo, gente, a parte contrária, ela tem prazo para apresentar contra-razões. O artigo 900 da CLT vai nos dizer que será o mesmo prazo do recurso. Sendo assim, vejam, se o recurso ordinário tem prazo de oito dias, o juízo a cor, que é aquele primeiro quem recebe, se ele conhecer do recurso, verificar que todos os pressupostos de admissibilidade estão ok, ele chamará a parte contrária para se pronunciar sobre esse recurso, através do que nós chamamos de contra-razões, que também terá prazo de oito dias. Então, se o recurso teve ali o prazo de oito dias para sua interposição, também haverá a apresentação das contra-razões também em oito dias. Mesma forma, o recurso de revista, o agravo de petição e assim por diante. Então, nós temos o prazo também aí das contra-razões. Lembrando que a Fazenda Pública tem prazo em dobro, né? Mas, a gente tem que lembrar que a CLT vai determinar que aquelas entidades de classe, representantes de classe, OAB, CRM, CRC, não terá ali prerrogativa de prazo. Quem tem prerrogativa de prazo é a Fazenda Pública, o Ministério Público do Trabalho, dentre outros, que não é o tema da nossa aula. Então, nós temos aqui a tempestividade como um pressuposto extrínseco de admissibilidade, lembrando aqui também sobre as súmulas 1, 30, 197, aí do TST, junto com a 385. Ok? Vamos para mais uma pergunta do nosso programa. Como regra, não, por conta do jus postulante da parte consubstanciado no artigo 791 da CLT. O 791 vai dizer que empregado e empregador poderão acompanhar suas reclamações pessoalmente. Ou seja, no processo do trabalho, existe a figura do jus postulante da parte. Que é a capacidade postulatória do que a parte tem de ir para o judiciário, ou até mesmo se defender e até interpor recurso sem advogado. No entanto, existe uma limitação trazida pela súmula 4.2.5 do TST, que vai dizer que os recursos para o TST necessitam de advogado. Ou seja, não são abarcados pelo jus postulante da parte. Precisa ali ter advogado. Mas uma questão interessante surgiu agora. Imaginem, por exemplo, que um estagiário esteja no escritório sozinho. Ele pode interpor um recurso sozinho, sem advogado? Você vai anotar a orientação jurisprudencial 319 da SDI 1, que vai nos dizer que, vejam, imagine que naquele processo tenha um subestabelecimento, que é a concessão de poderes para um outro advogado ou para estagiário, daquele que recebeu os poderes do seu cliente. Nesse caso, imagine que tem um subestabelecimento ou procuração com o nome daquele estagiário. Passado o tempo, está aquele estagiário lá no escritório. Passou um ano, dois anos, não sei quanto tempo. E aí, aquele estagiário se tornou advogado. Ele não é mais estagiário. Ele se tornou, ele passou no exame de ordem e hoje ele tem ali aquela, a carteira da OAB com o seu número. Mas naquele processo, existe um subestabelecimento ou procuração com o nome dele ainda de estagiário. Mas agora ele é advogado. Nesse caso, ele pode interpor esse recurso, não mais como estagiário, porque a interposição de um recurso é ato privativo de advogado. Não é ato ali de estagiário. Ok, gente? Então, nesse caso específico, nós temos que o estagiário sozinho não pode interpor recurso. Ele tem que interpor junto com o advogado. Mas nesse caso da OJ 319, ele era estagiário, passou a ser advogado. Neste caso específico, pode se interpor o recurso, ainda que ele não junte nova procuração. A procuração ou subs que estava lá, era o nome dele como estagiário. Ele passou a ser advogado. Então, neste caso específico, ele era estagiário, se tornou advogado, é possível a sua interposição. Então, falamos aqui, adequação recursal, nosso primeiro. Voltamos a falar um pouco da fungibilidade recursal e não fungibilidade recursal. Falamos também do preparo, nós vimos a questão do preparo. Então, que se divide em custas e depósito recursal. Se esse recurso não tiver preparo, ele será deserto. Deserto significa falta de preparo ou preparo pago a menor. O nosso terceiro foi a tempestividade recursal, que como regra, nós temos aqui que os recursos trabalhistas têm prazo de oito dias para sua interposição. O nosso quarto pressuposto é a recorribilidade do ato. Vejam, este ato aqui desse juiz é recorrível? O que nós aprendemos na aula passada? Que a recorribilidade da decisão interlocutória, como regra, não existe imediatamente. É necessário ali que essa decisão interlocutória seja impugnada ao final, na sentença ou no acórdão, se for o caso. Então, nesse caso específico, nós temos que a regra é que a decisão interlocutória é irrecorrível de imediato. Despacho não é recorrível porque ele não tem condão ali de decidir nada. Só tem o cuidado que, às vezes, judicialmente falando, alguns juízes colocam assim, despacho denegatório de recurso. Então, nesse caso, gente, é um despacho meio fajuto, desculpa a expressão, porque ele está decidindo algo, ele está ali indeferindo o prosseguimento do recurso. Então, não é correta a expressão despacho. Despacho é apenas ali para dar prosseguimento ao recurso, ao processo. Então, não tem cunho decisório nenhum. A decisão interlocutória, tá? A decisão interlocutória, tá? E nesse caso, haverá aqui a possibilidade de recurso naquelas situações em que eu trouxe para vocês da súmula 214 do TST. Aquelas exceções à regra de recorribilidade. Como regra, realmente é irrecorrível. Mas a exceção de que, quando o TRT afrontar a súmula ou a J ali do TST, numa decisão interlocutória, será passível de recurso de imediato. Assim como naquela situação em que a decisão for recorrível para o mesmo tribunal. E também, naqueles casos em que o juiz acata uma exceção de competência em razão do lugar e envia essa ação para um TRT distinto do qual ele pertence. Se for uma vara pertencente ao mesmo TRT, não caberá recurso de imediato. Mas se for uma vara que pertença a outro TRT, caberá recurso de imediato. Então, TRT diferente, cabe recurso de imediato. TRT igual, não cabe recurso de imediato. E a sentença? Se eu te perguntasse assim, Toda sentença é recorrível? Tanto a sentença de mérito, como a sentença sem mérito? Sim, a sentença tanto sem mérito, como com mérito, ela é recorrível. No entanto, no processo do trabalho, nós temos uma exceção de uma decisão irrecorrível. Que é a decisão, a sentença homologatória de acordo. Que vai estar no artigo 831 da CLT, que você deve combinar com a súmula 259 do TST. Vejam, a sentença que homologa um acordo, ela é irrecorrível para as partes. Só quem pode recorrer dessa sentença é o INSS, que é uma autarquia federal através da União. Isso porque, no acordo, o juiz vai verificar as parcelas de natureza salarial e indenizatória para que incida o INSS. Portanto, o INSS, ele tem interesse recursal, caso ocorra ali um prejuízo na incidência do seu imposto. No entanto, as partes não podem recorrer dessa sentença, uma vez que trata-se de sentença irrecorrível pelas partes. O que as partes podem fazer, professora? De acordo com a súmula 259 do TST, as partes podem ajuizar uma ação recisória para rescindir aquela sentença homologatória de acordo. No entanto, a gente deve lembrar que a ação recisória, que está no artigo 836 da CLT, combinado com 966 do CPC, o seu cabimento, e tem vários outros artigos lá no CPC, não serve para ali, quando a parte, ela simplesmente não aceita o acordo, ela se arrependeu do acordo. Uma vez que não tem cabimento de ação recisória pelo seu arrependimento. Neste caso, são cabimentos específicos do artigo 966 do CPC, como violação de lei, entre outras situações lá específicas do 966 do CPC. Sendo assim, a sentença, no processo do trabalho, que homologa um acordo, ela é irrecorrível para as partes. Artigo 831 da CLT. Outra questão interessante é o rito sumário. É um rito que está em desuso no processo do trabalho. Nós temos três ritos. O primeiro deles é o rito sumário, que está na lei 5584 de 1970, que é um rito de até dois salários mínimos. Por que ele está em desuso, professora? Porque é um valor muito pequeno, é um valor bem risório. Segundo, porque ele foi engolido pelo rito sumaríssimo, que veio no ano de 2000, que vai englobar ações até 40 salários mínimos. E terceiro, porque ele não tem recurso trabalhista. Ou seja, só haverá recurso trabalhista, recurso, desculpa, no processo, se houver afronta à Constituição Federal direto para o STF, em grau de recurso extraordinário. Nós sabemos que não é tarefa fácil. Então, esse rito está em desuso. Ele é irrecorrível na esfera trabalhista. Só é recorrível para o STF. Ok, pessoal? Então, resumindo nossa aula de hoje, eu trouxe os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos, legitimidade, interesse e capacidade, como os extrínsecos, adequação, recorribilidade do ato, representação, preparo e tempestividade. Então, um tema muito longo, mas não saia daí. Eu te espero na próxima aula com os recursos em espécie. Até lá! Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.